Fala pessoal, beleza? Desculpa a voz, tô um pouco resfriado, tá? Mas vai ter que ser assim, que a gente já tá sem postar um tempo, não é verdade? Joguinho novo da PG, Ira de Anubis, Anubis Wroth, beleza? Ó, melhor horariozinho, tá? São 5h51 da tarde, excelente pra gente jogar. Tamo com 650 aproximadamente, a 657 de banco, minha voz tá muito feia. E vamos jogar com 080 pra começar, tá? Já ligo o turbo, que tá valendo. Um delayzinho aí, só pra iniciar, boa. Bora, já pegar um bônus, já passou na segunda jogada? Ia ser ótimo, não foi. 0,04. Combinação, combinação, combinação pagou muito pouco. Mas o interessante do jogo são os múltiplos, a gente tem que pegar múltiplo. 0,04 de novo. Um monte de Anubis, não deu em nada. Vamos lá. Girando, girando. Com 0,80 mesmo por enquanto, ganhei x5 aí. E com voz, põe a mesma. Boa. Beleza, ainda tão perdendo, precisamos de mais ganhos. Bora. Bom, vamos jogar pro alto aqui, né? Deixar 30 rodando sozinho, vai. 30, 0,80. Começou multiplicando. Mais. E acabou. Acabou rápido, hein? 1,60. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Vamos. Já perdeu mais de 10zinho, mas tá bom. Acabamos de começar. A gente sempre se trabalha nesse horário. Todos os jogos de RPG, com esse novinho aqui não vai ser diferente. Porque a gente tem aquela teoria, né? De que jogo novo paga mais. Será que é verdade? Vamos lá. Foi lançado recentemente isso. Não tem muito tempo. Vamos lá. Só meia aqui até agora. Já perdeu 20. O X12. Tá aumentando a frequência das combinações, mas ainda não tá pagando muito. Será que vem bônus agora? Só deu três passinhos, um pouquinho, né? Tem que dar mais espaço pra cair os scatters. 23X. Pena que não foi com ganho alto, hein? Que pena. É, os múltiplos tão indo alto. Falta o ganho e ser alto pra multiplicar. Boa, já veio o bônus. Dentro das 30 rodadas automáticas, tendo perdido um pouco mais de ventinho aqui. 15 giros grátis, com um valor de 0,80. Os ganhos são proporcionais a 0,80. Vamos ver, hein? Começou. Boa, aí sim, mas... Isso, isso é que a gente gosta. Cinquinho, 6, né? Na verdade, 6,40. Já ficamos com o X5 aqui, hein? Já ficou... Uh, podia. Não veio nada. Tem que combinar, senão o anubis não conta. É ira de anubis. O anubis só fica brabinho quando combina. Que a gente ganha e não gosta que a gente ganhe. Pô, já acabou? 10X, hein? Cara, o potencial é enorme. Mas a gente tem que ter combinação e anubis junto. Só combinação ou só anubis igual agora não serve de nada. Tem mais 6 de graça depois desse. Vai vir, não dá nada. Tem que ter combinação e anubis. Boa! Boa! Aí sim! Boa! 13X. Aí! Bom, pelo menos já deu um lucrinho. 31 de cara, ainda tem 5 rodadas. Vai! Lucrinho, hein? Quase 20 de lucro já. Entrou no bônus, perdendo 20. Tá saindo e ganhando 20. Vamos lá. Boa! Isso! Vai mais, 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 mais. Segue, segue. Maravilha! Opa! Mais um, mais um, mais um, mais um. 18, 21X! Excelente! 36. Bora! Tem mais 3 rodadas. Dá pra ganhar bastante ainda, vai! Segue, 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 segue. Ah! Caio noobis, caio noobis, caio noobis. Droga, é a última, hein? É a última. Que pena. Você até tem uma fogo ganha legal, pô. Sai, me ganha. Deixa eu terminar a rodada automática. Legal! Mas a gente tava só com 0,80, né? Deu um ganho bacana. Cinquentinha, pô. Cinquentinha em 5 minutos. Achei bom. E vocês, galera, não se inscreve. Se inscreve aí, tá? Aperta pra se inscrever. Opa, achei que era a tela bônus. E ativa o sininho. Embaixo do vídeo aí tem o sininho. E pede pra ativar todas as notificações pra você receber os vídeos. Senão vocês não vão ver os jogos novos. Combinado assim? Então, beleza, galera. Vai. Beleza. Vamos subir ruim 20. Vamos parar de brincar. Vamos levar mais a sério. Gasta mais que você ganha mais. Lembrando. Pelo amor de Deus. Não há nenhuma recomendação ou indicação. Não tô sugerindo que façam igual a mim, hein? Eu gravo. Eu jogando. E é isso. É como eu jogo. Certo? Beleza. Trintinha de novo. Mesmo esquema. Só deixa eu olhar. Só que dessa vez é 1,20. Gasta muito mais. 2,40 de cara. É isso. Aí sim. Tem que ver o aluno mesmo. Pô, veio o Wild. Wild é raro. Vocês viram. Ele quase não cai. Caiu e não combinou nada. Como é que é possível? Tem que combinar quando veio o Wild. Não dá. Não dá mesmo, gente. Já foram metade das jogadas. Uh! A ideia era pegar um bônus. Mas a gente não tá conseguindo nem combinação. Patamar de 1,20 aí tá mal. Tá mal. Boa, caiu o Anubis. Caiu o Anubis, pelo amor de Deus. Droga. Só pagou a entrada. 1,6. Segue. Isso, maravilha. Segue. Vai. Para não. 8x. Deu uma recuperada boa, hein? Ó, 21. Vai, 700. Vou ter por 700. Agora pega o bonuzinho. Pega o bonuzinho agora. Essa é a hora de ver o bonuzinho. Vem, 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 vem. Uh! Um monte de anúncio para nada. Bora, Anubis. Beleza. Eu vou. É um em 20, um em 60. Dois não. Próximo. Um em 60. Joga uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Também está travado, hein? Está saindo combinação, não. Mas vamos lá. Vou 30 automático. Para a gente liberar o bonuzinho. É o duplo que a gente começou. Daqui a pouco a gente está batendo o valor que a gente iniciou. A banca inicial. Tomara que não. Já está predestinado. Eu falei que a gente vai batendo. Vamos, não. A gente bateria o valor da banca inicial se a gente não ganhasse. Mas a gente vai ganhar. Vamos lá. Batei 800. 800 hoje. Fazia 150. No Anubis. Bora que já estou jogando com os 60. Dá para ganhar isso. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Isso é eu dizendo, tá? Não é nenhuma recomendação, indicação. Ih, mais 10 perder. A gente acaba ali batendo lá no banca inicial. Será? Eita. Pô, batei uma boa que a gente começou, infelizmente. Mas bora. A gente só precisa de um bônus aí. Estamos com 1,60 de entrada, né? Vamos mais. 3, 2, 3, 2, 1. São 6 horas da tarde, excelente. Isso é da noite, né? Vou entrar jogar com 2 agora. Manter o turbo. Não, vou tirar o turbo. Vamos ver. Opa. Bom, boa indicação, boa indicação. Segue até a próxima combinação. Vai. Ih, segurou demais. Não está soltando mais, a gente está gastando. A entrada está 2, galera. A gente começou com 0,80. Aí. Toma. 32. Recuperadinho. Mete 30 rodadas automáticas aí. E seja o que Deus quiser. O Deus Anubis. Seja o que Anubis quiser. Vai. Isso. Segue. Bora. Aquela recuperação maneira. Só. Vou por dia mais, hein? Bora. Eita. Opa. Opa. Eu achei que ia fazer uma cilindra ali só de Anubis. Uh. Quase bônus. Vai. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Uh. É agora. Veio. Boa. Bônus de dois. Tá com a banca dez reais a mesma que a gente começou, hein? Pouquinho. A entrada de dois. Ganhar zero por 10, sacanagem. Bora, busca alto. Vai alto. Vai alto. Vai alto. Busca lá em cima mesmo. Bora, querido. Quero mais. Quero mais. Doze. Doze. Aleluia, irmão. O que é isso, meu amigo? Tanto sofrimento pegar esse bônus. E não vai soltar. Caraca. Eita. Se tivesse vindo um quê aqui, ainda fazia uma maravilha, hein? Trinta de novo. Última. Cagada, hein? Faltou anubis. Faltou anubis. Ah, que droga. Bem a 9,9. Tamo no lucro ainda. Saímos com menos que antes. Para. Bem a 9,9. Depois de 2,4 mesmo? Não, 2,40. 2 não tá tão bom, não. Vamos patamar 2,40. Ó. O bônusinho veio, mas pagou pouco. Então a gente quer mais. Quer mais. Esse tá melhor de combinação, ó. É nele mesmo que eu vou. 30 rodadas automáticas. Bora. Bora, bora, bora. Eita. Acabou isso? Bicharia. Vamos, senão a gente vai voltar para a banca inicial, cara. Isso não, cara. Isso, bora. Segue. De ganhos. Bora de ganhos. Eu gosto mesmo que fazendo efeitozinhos, o jogo é rápido. Porque tem uns que mesmo ele corre. Fique rolando quando ganha multiplicador. Dois minutos para multiplicar. Aqui é rapidinho. Ó, vai multiplicador. Ó, vai multiplicador. Pá, pá. Somou, acabou. Já vai para a sua rodada. Assim que eu gosto. A gente rodou as 30. Veio uma quantidade legal de combinações. Valores não tão ruins. Mas... O bônus ainda nada, hein? Nem o suspense. Vamos, irmão. Que isso? Opa. 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 Legal. Mas foi isso. Não fui tão bom. Dois... Opa. Dois oitenta. Vamos sentir. Um. Dois. Três. Quatro. Batemos o valor da banca inicial, hein? Será? Nem botei na rodada automática. Já veio? Já veio? Não veio. Vai. Trintinha automática. Gaste total de 84 se chegar ao final, hein? Mas... Tem ganhos. Não, espera. Se espera. Até agora nada. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Muito dois. Dois, dois, dois. Quero três. Quero três. Três. Um. 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 Nenhum. Tá mal, hein? Desceu bastante a banca essa, hein? Essa segurou a gente. Boa. Pena que não teve muito. Veio na hora errada, Nubis. Cara, baixamos de 600. Não acredito. E não veio o bônus. Ah. Ah. Três e vinte. Vai ser a nossa redenção. Bora. Bônusão, hein? Bônusão pra gente. Sai, sai, sai. Bora. Vamos lá, então, hein? Essa aqui vai ser só dez. Três e vinte, cara. Recuperou a entrada. Eita. Podia ser três de bônus, hein? Bora. Ah. Droga. Oh. Três e sessenta. Lá ele. Bora. Dez. Vem bônus com três e sessenta. Vem bônus. Um monte dessa balança aí. Ó Que isso Toma 81 Dá aquela recuperada básica, mas ainda estamos longe Legal Tô a 4, hein É agora, deu a recuperada pra gente pegar o bônus Isso aí fez, vem, vem agora Vem, 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 vem Caramba, bora Uh, não veio Segue Cadê o bônus, cara, cadê o bônus Lancei, 10 automática, rapidão Vai 20, putz Se fosse com outro valor, tava maravilha Opa Que isso Nem precisamos entrar no bônus Já tá recuperando, opa Deu bom, deu bom, deu bom 140, 140, 140 700 Já estamos no lucro Vai E ainda pega o bônus pra fechar Chave de ouro, vem Vem Vai terminar a rodada do tomate, a gente vai tá no lucro ainda Uh, se vier só nuvens agora, hein Vai Vai Solta o bônus Solta o bônus Solta o bônus Solta o bônus pra gente aí, cara Mais 10 automática, vai Pouco, 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 pouco Pouco, pouco, pouco Parecendo que vai dar grande coisa É isso que eu ganho Vai Boa Recuperadinha, né Básica Ficuridade, cara É, pouca coisa Tá difícil Tá difícil Vou parar de rodar manual Vou lançar aquelas 10 Será que é agora que vem? 10 automáticos Foi Bora Ei, veio Só falar Ainda achei que ia vir outro Começou com 1,6 Passantinho ali Só pra dar um Upzinho Valendo Valendo, 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 valendo Valendo, valendo Vai Oh, maravilha Que isso Falei Sabia que ia valer a pena Sabia, sabia, sabia É isso aí, galera Seizinho E ainda tamo na rodada grátis Bora Quase seizinho, né Noventa e quatro Ficou um tempo Pra você dar alguma coisa Tá ruim essa rodada de grátis Vai, vai, vai Que isso Pera que foi tão pouco, hein O multiplicador tá lindo Vai É isso, galera Perseverança pagou hoje, hein Maravilha Haha Tudo combinado agora Tudo combinado 21 22 Legal Vai Mais, mais Opa Meu Deus Quanto 25 Vezes 13 Caraca 3 1.200 Recuperamos a bancona Eu tirei, né A gente começou a jogar com menos Já tamo com o bancão de novo Já dá pra tirar de novo Caraca Que isso Melhor jogo da PSG Melhor jogo Vou deixar rolar Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Vamos lá Big win Vai, 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 vai Olha isso Vai dar mais que na última Mega win Poxa Que isso Estou sem palavras Eu achei que a gente saiu no máximo Foi cinquentinha de novo Chega Não, deu menos que não 13,9 Galera Ah, era o último Eu ia falar, vai ter 2 mil 900 Num bônus Só De ganhar Uma vez e meia A banca inicial Chega Vou deixar o danado Galera, óbvio Que eu vou tirar A gente começa e volta Aí com os mil Foi excelente Ainda bem que eu insisti Eu ia parar Quando a gente tinha voltado A ganhar umas cenzinha ali Mas ainda bem que valeu a pena Pessoal Muito obrigado Pra quem acompanhou Um dos melhores vídeos do canal até agora De ganhos Com certeza Tudo bem que a gente tem Começou a jogar com banca mais alta Recentemente Jogava muito com banca baixa Mas poxa Só no ganho ainda do vídeo Que eu zerei o Minds Que está em destaque no canal Mas fora isso Galera, se inscreve aí Pra acompanhar, tá? Muito obrigado Pra quem viu como eu joguei aí Foi com esforço Mas a gente conseguiu Até a próxima Se inscreve e ativa a notificação Embaixo do vídeo Pra não perder o próximo vídeo Tá avisado Tchau, tchau Tchau